Já vai! Ué, você foi convidado para um jantar. Passa desodorante? Como assim? Mãe, para o jantar de hoje vai ter macarrão de lã. Pizza de papel. Arroz de zopor. Hum, miami, miami. Estou já comendo esse pedacinho de pizza aqui, que está com uma cara ótima. Tira a mão que deram educação, não. Tem que esperar as visitas. Como assim, Vigilha? Como assim, visita? Eu já volto. Tchau, caneta. Pode entrar, está aberto. O que está acontecendo aqui? Boa noite. Vocês foram convidados para um jantar romântico muito especial. Porque eu quero que vocês se amem, se casem e me deem irmãozinho. Boa noite. Quer dizer, oi, cara de boi. Não, notícia do dia. Não sei o que eles falam, eu não assisto esse jornal, gente. Eu só sei do boa noite. Quem nunca, quando era criança, pelo menos eu, queria muito ter uma casinha na árvore, ter móvel de papelão para brincar com a minha casinha. Porque eu quis muito essa. Então, eu estou realizando um sonho nesse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer fogão, uma televisão, que você pode entrar dentro. E você mesmo, seu apresentador, seu jornal. E também como fazer uma geladeira, né? Porque não adianta ter fogão e não tem geladeira, que estraga as comidas. Eu sei que hoje em dia a gente só gosta de brincar com videogame, a gente só gosta de fazer essas coisas tecnológicas. Mas, gente, é muito bom ter esse momento. Você pode até chamar a sua mamãe, seu papai, seus amiguinhos para te ajudarem a construir esses móveis. E soltar a imaginação e ser bem feliz. É diversão na certa. Sem parar para pensar também, né? Que se você for comprar na loja, tem um absurdo de caro. E isso aqui é muito mais divertido. Você faz do jeito que você quiser. Eu já fiz um outro vídeo de brinquedos caseiros para criança, que você pode assistir no card aqui em cima. Se você quer outros móveis, ai, que eu queria um sofá, ai, que eu queria um carro. Comentem aqui embaixo, gente. Eu sempre estou de olho. Eu sempre estou tentando responder vocês o máximo que eu posso. Me peçam. Se inscreve no canal, se você acabou de chegar por aqui. Dá muito joinha aqui embaixo. Porque se esse vídeo atingir pelo menos 100 mil curtidas, vocês já podem contar que vai ter outro vídeo desses aqui no canal. Segue nas redes sociais. Vamos nessa. Vamos começar pelo mais fácil para vocês já irem pegando jeito. Para fazer esse fogão é muito simples. Você vai precisar fazer um quadrado. Eu estou dando uma distância de 15 centímetros embaixo, 15 centímetros em cima e 15 centímetros do lado. E na hora que as curvas se encontram, eu faço meio que um círculo. Eu vou cortar só a parte de cima. A parte de baixo, não. Só a parte de cima, lá do lado. Para poder abrir a gavetinha do forno. Sabe? Desse jeito assim. Agora eu vou começar a pintar, né? Porque não dá para deixar desse jeito aí. Na verdade dá. Você pode deixar da forma que você quiser. Mas eu quero fazer o meu aço inox. Porque eu sou chique, véi. Mentira. Era porque a tinta branca estava acabando. E eu misturei um pouco de tinta preta com um pouco de tinta branca. E fiz uma cor cinza um pouco mais escura. Imitei tanto a parte de cima, onde vai as bocas do fogão. Quanto a porta do meu forno. E deixei lá, secando. Agora vamos para as bocas. Para os foguinhos. Eu vou fazer eles com pratos descartáveis. Esses pratinhos de festa. Eu coloquei a cor vermelha. Porque lembra mais fogo. Sei lá. Mas você pode fazer a cor que você quiser. Pode fazer com CD também, que é uma boa ideia. Colei com cola universal rápida, assim. Eu quis fazer de cinco bocas. Mas você pode fazer quantas você quiser. Fiz uma segunda misturinha de tinta branca com tinta preta. Só que dessa vez eu coloquei mais branco do que preto. Para ficar um aço um pouco mais claro. Para dar um detalhe legal. E pintei todo o resto do meu fogão. Os botõezinhos de acender o fogão. Você pode fazer com o que você quiser. Com tampa, com papelão. E eu fiz com essas tampinhas branquinhas aí. Que eu achei de uns tubinhos de tinta spray que eu tinha. Para abrir a porta do meu forno. Eu peguei palitos de picolé. Colei um no outro para ele ficar mais grossinho. E colei lá na tampinha. E ficou desse jeito aí meu fogão. Fácil, né? Para fazer a geladeira, você vai precisar de duas caixas. Eu peguei duas caixas exatamente iguais. Só que uma delas está maior e outra menor. Assim! Para deixar ela desse tamanho certinho. Eu tiro a medida. Eu faço um risco com um lápis. Uma caneta assim. Uma régua. E eu dobro ele para ficar esticado a caixa. E eu vou cortando com o estinete. Desse jeito ela vai ficar bem retinha. E todos os lados vão ficar do mesmo tamanho. Para fazer a porta da geladeira, eu contei 6 centímetros nas laterais. E fiz uma linha reta. Está lá embaixo. E a parte de cima, eu fiz 5 centímetros. E eu cortei com estilete. Lembrando que essa parte de estilete é muito importante você ter a ajuda da sua mamãe. E do seu papai. Mostra esse vídeo para ele. Pede para ele te ajudar. E aí eu peguei um outro pedaço de outra caixa. Na mesma largura da nossa geladeira. E fiz uma prateleira colada com cola quente. Agora sim eu vou pegar a outra caixa que está menorzinha. E vou colar uma em cima da outra desse jeito aí. Com cola quente também. Agora você pode pegar tinta e pintar a sua geladeira da cor que você quiser. Como o meu fogão é de aço inox, eu quis a minha geladeira branca. Porque eu acho mais bonito. A maçaneta da porta eu fiz com papelão também. Eu peguei umas tiras compridinhas. Grudei uma na outra. E grudei na porta. Eu deixei lá nessa cor marronzinha mesmo. A cor de papelão. Para dar um ar mais artístico. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Aí você tem que soltar a imaginação. E fazer a sua geladeira. Com a sua cara. A mim eu coloquei alguns ímãs. Porque geladeira sem ímã não é geladeira, né? Também fiz com papelão. E colei com cola quente. Mas se vocês quiserem. Eu posso fazer um próximo vídeo. Ensinando vocês a fazer pinguim de geladeira. A fazer panelas. A fazer tudo mais. Eu preciso que vocês me peçam aqui nos comentários. E deem bastante joinha nesse vídeo. Ok? Ok! A televisão como é algo que você vai usar para entrar dentro dela. Você tem que deixá-la o mais alta possível. Sabe aqueles pedaços do papelão que você dobra para fechar a tampa? Então eu deixei eles esticados. Vocês já estão vendo aí, né? E aí eu fiz um quadrado na parte de cima de 8 centímetros de lateral. 8 centímetros na parte de cima. Olha só que na parte de baixo eu coloquei 25 centímetros. Porque eles tem que ficar um pouquinho mais altos. Para caber os botões. Que eu vou aumentar o volume. Mudar de canal. E etc. Corto meu quadradinho ali. Com estilete também. E arranco fora esse quadrado. Agora eu vou pintar minha televisão de preto, né? Pinto lá a parte de dentro também. Para ficar mais bonito. Ou você pode fazer algum outro desenho. Desenhar uma paisagem. Desenhar o fundo do jornal nacional. Desenhar o que você quiser. Porque aquilo lá vai ser o reflexo que vai aparecer você dentro. Com tinta branca eu vou fazer os detalhes. Então eu vou contornar toda a televisão. Para não ficar um caixote preto que você entra dentro, né? Não tem tanta graça. Contornei tudo e desenhei uma televisão. Então eu fiz até o pezinho dela ali, ó. Vocês podem ver. Para fazer os botões da minha televisão. Eu cortei círculos de papelão. Cortei 6 círculos. Dois deles eu cortei no meio. E aí eu fiz em cima assim, ó. Para ficar com esse botãozinho que gira. Tipo TV antiga. É uma televisão retrô. E televisão retrô. Se vocês não lembram. Todas elas tinham uma antena. E eu fiz esse círculo aí. Cortei ele no meio. E encaixei as duas partes. E coloquei canudinhos. Esses de papéis. Para ser anteninha. E agora é só você esperar secar. E quando você for brincar. Você entra lá dentro daquela caixa. E você pode falar o que você quiser. Você vai ser a pessoa na televisão. Entendeu? Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti